Obrigada, 3, 2, 1, os adversários estão atacando, detenha-la! Obrigada, 3, 2, 1, os adversários estão atacando, detenha-la! Obrigada, 3, 2, 1, os adversários estão atacando, detenha-la! E aí! Acho que, 3, 2, 1, os adversários estão atacando, detenha-la! O que é isso? A habilidade espiritual está pronta... A escuração de palmas. A habilidade espiritual está pronta... A habilidade espiritual está pronta... O que é isso? 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 O que é isso?